Sabemos que a gente fez um grande jogo, principalmente uma grande segunda parte. Cometemos alguns erros ali durante a primeira parte, mas conseguimos corrigir durante o intervalo. E sabemos que a gente precisa ser mais agressivo e ir para cima deles. Em questão das partes que a gente fez lá contra o Antwerp, a gente sabe que a primeira parte não foi muito boa, mas a segunda isso corrigiu. A gente fez aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi pedido e correu tudo muito bem. Sabemos que a gente tem que entrar no foco total, tem que entrar no máximo desde o início da partida. Para conseguir um belo resultado. Sem dúvida, eu procuro dar o meu melhor independente do jogo. Procuro estar sempre procurando melhorar para ajudar meus companheiros. E muito em breve, tenho certeza que se Deus quiser vai vir o golo para poder ajudar mais a equipa.